Um abraço! Para corar o seu médio Não me satisfaz Você é de ser o seu palhaço Médio é divertido Você é de ser o seu palhaço Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi Você vai descartar várias vezes Eu estou em um lugar que eu não vou achar A gente ama, qualquer coisa serve Aquele é o maior O destino velho, o destino é o maior Aquele vestido Que ficou com o mar, escuro Aquele é o maior A funcional garantir um grande amor E hoje eu encontrei O que é o que é o nosso O que é o nosso É o que é o nosso Lembrei que o que é o nosso Amém Amém Amém